Em quadra, na cidade de quadra, na quadra tivemos a final do 19º Campeonato Municipal de Quadra, Paulo. Gostou dessa introdução, Paulo? Muito bacana. Futsal em quadra. Em quadra. E na quadra. Na quadra. Lembrando que toda a competição foi disputada na quadra do ginásio poliesportivo Lázaro Paz. Vamos conhecer aí então o grande campeão. Bom, vamos começar então, Marquinhos, pode pôr na tela. Primeiro, como já é de praxe lá em quadra, tivemos a disputa do 3º e 4º lugar. Mônaco e Simeão fizeram essa partida e o Mônaco venceu o Simeão pelo placar de 6x4 e ficou com a 3ª colocação. E na grande decisão, o Cruz de Cedro enfrentou o Aldax e venceu pelo placar de 10x7. Placar elástico e apertado, Paulo. Sim, muitos gols com a final, né? Tem 17 gols no jogo de final e parabéns ao Cruz de Cedro pelo título. Então, o Cruz de Cedro batendo aí a equipe do Aldax por 10x7. Ficou aí então, ó. 19º no Campeonato Municipal de Quadra. Este ano de 2023, o campeão é o Cruz de Cedro. Parabéns ao Cruz de Cedro. Todas as equipes que chegaram aí na decisão também. A disputa de 3º lugar e todas as equipes que participaram ao longo da competição. E, claro, parabéns a toda a organização, Prefeitura Municipal de Quadra, Secretaria de Esportes. E ele, Paulo, Hugo Miguel, lá que fez toda a parte de arbitragem da competição.